Agora vai começar o combate, fica aqui pra bate-bate, hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade, hoje vai rolar um fight Ih, esqueci a música Gente, e aí galera, como teve meta de like que eu dei no meu vídeo contando como foi a minha primeira vez no Baile Black Bom, batemos a meta de like Ó gente, primeiramente, cenário novo tá, agora a gente vai sempre gravar nesse cenário porque tem muito a ver comigo, enfim, minha personalidade Agora gente, a minha mãe quis se defender, ela quer se defender, então coloquem aqui embaixo, vou colocar aqui Time mãe e time filha, que time que vocês estão, por isso que a gente começou cantando qual é o combate Porque assim, eu sou uma filha que não concordei com a atitude que ela teve e ela concordou com o barraco que ela deu No vídeo, como eu disse, que está aqui ó, se vocês ainda não assistiram, corre lá pra vocês entenderem o porquê que eu chamei ela Meu primeira vez no Baile Black, então bora lá mãe, começa já falando, vai guria Eu vim me defender A história começou assim, a Dona Sofia já estava com umas amigas As amigas assim ó, tipo assim, sabe? Eu não vou falar mal, vou falar a verdade Mano, segue a vida, vai Elas já estavam causando, tipo assim, é o bastidor da vida real A Sofia já estava viajando nas ideias com as amiguinhas, sabe? Vixi, fazendo umas coisas nada a ver, besteira Piolho, piolho, sabe? Indo pela cabeça dos outros, tudo mais Eu já estava cortando as asinhas, já estava cortando as asinhas E né, mãe preta Baile Black, Rochelle Aí beleza, estou quieta na minha casa, de boas Calma, ai vou pro Baile Black Não era Baile Black Vou pra Bailada Time, porque eu completei 13 anos e podia entrar O 13 ou o 14, aí era a minha primeira vez Eu já peguei, já dei logo o papo, né? Falei, mano, rolê de boyzinho, ninguém vai te querer Mas assim, vai, curte dança Mas mano, eu acho que se você chegar no estilo, no naipe, sabe? Com concept mesmo O povo vai falar, ó, estilosa Vai chamar atenção, entendeu? Porque é isso, amor Eu quando eu saia pros rolês de play, bah Ninguém olhava pra minha cara, amor Ninguém olhava, sabe? Olha, eu de rolê, gente, eu tenho experiência Eu posso até fazer um vídeo pra vocês contando eu dos meus rolês Mas enfim Aí eu já contei pra ela Ela já, ai, mãe, você tá falando demais Falei, beleza Fui no stylist dela, na época Montando um look pra ela Pesado, entendeu? Pesado nada Mó blusão Eu ia ficar na balada com você O negócio que ela ia chegar chegando O boot da hora Última geração da época Falei, mano, a nega vai chegar como? No estilo, mano Não vai ter um que não vai olhar Entendeu? Eu já tinha feito toda a programação com a Bonita Aí Mas eu tô suave Porque ela quer na calada da noite Mas, amor Quando a mentira acontece Dá alguma coisa Que a mãe acaba que descobre Aí ela Ai, meu RG Aí eu já fiquei irritada Ela falou assim Ai, não gosta que manda Depende, né, amor Tô na minha casa Vou ter que levar o RG lá não sei aonde Complicar E em Brinheira Tô deitada Quer que eu levante Pra levar café na cama, amor Ninguém, nenhuma mãe, né Pelo menos eu não faço, né Enfim Muito coitada Aí tô indo lá Aí quando eu olho a fila Só o Playboy já Analisando a fila Procurando a única neguinha Do da fila Procurando a estilosa Com aquele look Que a gente tinha montado pra ela Quando chegou Quando ela vem vindo Nega Ai, nega Eu não gosto Olha, nega Eu não posso nem lembrar Ai, meu Deus Eu fui pegar meu RG, cara Fui me faltando um ar, assim Palpitando, palpitando E eu Quem será? Não, meu Deus Não é Não é Mas neguinha só podia ser Ela filha Não tinha nenhum Veio vindo Um boné desbotado Uma blusa cheia de bolinhas Sabe, as antigas Que você usa em casa Que você usa pra dormir Um short horrível Um tênis Um tênis A gente tinha pegado O último boot pra ela ir Sabe, ela tava com tênis Que ninguém nunca viu Lugar nenhum E trancinha E trancinha A trancinha é beleza Mas quando ela foi vindo, mano Eu não Gente, eu não sou sangue de barata Falei, mano Ai, mano Porque daí eu lembrei Que tipo assim Já foi Já veio, assim Um remember, né Mano, ela tá andando Ela tava vestida igual as amigas Porque eu olhei pras amigas Tava Boné Blancinha Shortinho Tênisinho Todas Falei, mano A Sofia tá querendo Se fantasiar, mano Igual as amigas dela Aí Esquentando Minha Eu fiquei Não, mas eu acho Ó, quem tá do meu time O que que o meu mãe faz? Existe dois estilos de mãe Aquela que fala assim A gente conversa Quando chegar em casa Isso O filho já fica Eita, meu Deus Aconteceu alguma coisa E curte Não aquela que já vem Olhando no meio da rua Que roupa é essa, meu? Que não sei o que Você tá louca, Sofia? Mano O povo ria, gente É uma vergonha Que eu não precisava ter passado Gente Não precisava ter passado Não precisava Não precisava Se você fosse com a roupa Que eu falei Você não ia ter passado Imagina aí Era só você falar Quando chegar em casa E o sangue E o sangue Que corre nas veias Ela tava com o namoradinho dela Ela tava Ela tava com seu namoradinho Gente A Oxele Espera pra falar em casa Não, amor Não Bagulho foi na hora E eu comecei a falar gira Porque daí eu já viro mal malandro Tá me tirando Você tá querendo se fantasiar, tio Ah, fiquei brava Aí até empurrei ela Fiquei bravíssima Aí eu Toma esse aí, Jack E saí Mas, meu Era pra eu já pegar o ônibus do ponto Eu comecei a andar Comecei a andar Liguei pra minha mãe Liguei pra minha mãe Merda A Sofia tá tirando, mano E eu fui andando Gente, juro por Deus Eu precisava me acalmar Porque eu fiquei tão nervosa Minha vontade era catar ela dali E levar embora Falar Agora você não vai Aí beleza Aí fui nervosa Nervosa, nervosa Andando, andando Ligando pra minha mãe Ligando E aí Pai, minha mãe Calma Camila Calma Aí beleza Cheguei em casa Contei pro boy boy Eu não acredito Sofia tá tirando a favela E falar Ele ficou do meu lado Eu não tava errada Amor, eu não tava errada Eu não tava errada Mas ele não ficou sabendo Do barraco que você deu No meio da lenda Eu falei tudo, gente Pra gente que é jovem Quando o DJ fala assim Fulano, seu pai tá esperando na porta Como é que você fica? Pô, já começa a arrastar Você tem que sair, ó Fingindo que você vai no banheiro E sair Minha mãe não Eu nem entrei na balada Pra passar vergonha Eu já passei nem nada Já entrei na balada Pô, vai lá A menina da RG Vai lá Mãe barraqueira Pelo amor de Deus, mana Aí eu cheguei, beleza Eu cheguei em casa Comecei a chorar, chorar, chorar Porque infelizmente O voodoo que eu falei Porque você não sabia Eu já sabia, gente Vou ler daquele estilo Só que eu esperei ela chegar, entendeu Chorou, eu falei Eu te avisei Mãe fala assim, né Beleza Não é a questão de ter avisado É a questão de que ela já tava colocando Na minha cabeça Que eu não ia ficar com ninguém Eu não tava colocando, gente É a verdade Gente, tem coisas que é Papo de vida real Eu sou sagitariana Eu falar a verdade Doa que doer Não vai pegar Já falei Não ia Porque lá os meninos Não vão atrás de umas pretinhas Aí ela chorou, chorou Eu falei assim Sofia, esperei Esperei ela passar pela experiência Que aí foi minha tia Minha tia falou normal Fica tranquila, Sofia Isso acontece Eu também passei Por isso eu olhava pra cara da minha tia Eu falei Ela não passou Ela não passou Ela não passou Mas aí ela começava a chorar junto comigo E eu chorava mais ainda E hoje em dia Que a ponteira tá chorando E eu ainda querendo Enforcar Mas a minha mãe nem foi A minha mãe depois Foi falar comigo Não, mas aí eu fui Eu só falei assim Sofia Baile black O bagulho é baile black Porque eu sei Que foi no baile black Amor Tanto que quando ela arrumou Eu falei Se vira Vai, vai atrás De amizade De Instagram Filha Vai pra esses baile black Vai atrás das pretas Vai, vai, vai Eu mesma Eu que dou os incentivos Amor E aí quando foi o dia Da lei pro baile black Eu falei Meu Deus Não sei, moça Porque eu sei, gente Os negos já vêm Nega linda Eu não sei o que Porque ela me amou Por isso Gente, eu falo Porque eu sei Aí você já vai se derretendo Nossa, eu sou linda Eu sou pá No baile black Você pode ir com qualquer roupa Amor Que você tem seu luxo Seu valor Agora nesses rolês Eu já falei Nem vai mais Nem vai mais nesses rolês Também Já fiquei estressada E aí ela foi pro baile black Tudo resolvido Eu nem Menina E as pessoas Aparecem no baile black Pra fazer barraca Não precisa Não aparece Mas sempre Você quer ficar botando a cara lá Ah, eu queria ir pra curtir Num dia Porque da minha idade Assim agora Acho que tem poucos Mas na minha época Você ferveu bem? Não, mas na minha época Eu fervi bem No baile black Ai, gente O baile black Então vamos botar uma meta de like Pra contar as histórias Do baile black Ah, é Se quiser saber as histórias Eu tenho várias Gente Tem aqui minha mãe Meta de like Mil likes Pra minha mãe falar As experiências Era no baile black Meu, tantas experiências Gente Mas a primeira foi Que antes Eu me achava feinha Não sei o que Quando cheguei no baile Ai, nega Ai, preta Ai, nega Ai, nega Eu já ouviu A sua estima Como é que é os papos Dos negros Que a gente já apoié Papo de negro O negro só tem papo Mas tudo bem Amor, pra quem não ouvia nada Pra quem era invisível No rolê Ouvir isso Quem não quer Para Mas é isso, gente Valeu É isso, gente Coloca aí De que lado que vocês estão Do time filha Ou time mãe O time das filhas Que é assim A mãe tem que chegar Conversar de boa Sem barrar Ou do time das barraqueiras Que precisa passar por humilhação Logo na hora Já dou meu show, amor Para Pelo amor de Deus, gente Explicamos agora Então meta de like Pra ter o vídeo dela Explicando o baile black E eu pra falar Mais outras coisas Sobre baile black E outros temas também Vamos ler baile black Vamos lá no meu instagram E comentem quais temas Que vocês querem Que eu falei nos meus vídeos Curte, comente Deixa seu like O instagram da minha mãe Aqui, ó Camila Pimentel O meu instagram Obrigada, mãe MC Sofia Twitter MC Sofia TikTok MC Sofia Instagram E Youtube Me sigam Se inscrevam no meu canal É isso Beijão, família Tchau Sinal de mandraka Ela é minha mandraka, né Trava comigo Quando eu não tinha nada Hoje eu dou ouro Hoje eu dou prata Merecedora de fé Eu sou merecedora de fé, amor Beijo, gente Tchau Fala mais que a boca Fala, fala sem parar Aqui é MC Sofia Que adora conversar